Na manhã desta quinta-feira, por volta de 8 horas, recebemos uma denúncia de um morador do povoado Pedra Branca, povoado aqui de Presidente Dutra, que desde a noite da última terça-feira, o referido povoado estaria sem energia elétrica e por conta da falta de energia, também estaria sem água. E a população estava sofrendo bastante e ainda está. Por conta deste comunicado, nós procuramos acimar e vamos conversar agora com o consultor comercial, que irá explicar o que aconteceu e também vai dar um parecer e um prazo para que o problema seja resolvido. Na verdade, nós tivemos um problema com o equipamento, um transformador, que devido ao início do período chuvoso, veio a ter esse problema, teve uma avalia no equipamento, mas só que as equipes já foram acionadas e hoje, a partir do início do expediente, já estão no local fazendo as devidas tratativas. Já tem uma previsão para o retorno da energia elétrica? Não, a previsão é assim que o equipamento for substituído, seja restabelecido o fornecimento de energia no local. A gente vem aqui destacar que os moradores, a partir do momento que tem esse problema de falta de energia, entram em contato nos nossos canais de atendimento, no 116. Temos a Clara agora via WhatsApp, que pode estar registrando essa falta de energia. Quanto mais pessoas solicitar essa falta de energia, informar essa falta de energia, melhor para a gente, que a gente identifica como um problema coletivo e aciona a equipe de imediato para estar resolvendo o problema. Desta forma, fica mais fácil resolver e é mais rápido também. Mais rápido também, porque a gente observa muito assim, uma pessoa só entra em contato com a gente, aí a população se acomoda, ah, fulano já entrou em contato, então eles vão vir. Quanto mais pessoas entrarem com a reclamação de falta de energia, é melhor para a gente, que a gente identifica como uma falta coletiva e aciona o plantão de imediato. E Elidio, quais são os canais de atendimento da SEMA para que as pessoas possam entrar em contato e fazer esse tipo de denúncia? O nosso principal canal de atendimento é o 116, que o cliente pode estar ligando a qualquer momento. E também agora temos a Clara, que é a nossa atendente virtual, via WhatsApp, que já pode ser solicitado vários serviços através delas, como solicitação de segunda via e fazer o comunicado de falta de energia também.